Quando Vi Você Hoje sei que estou te amando Como posso te falar Seguirei te procurando Mas não sei como encontrar Onde está você? Venha correndo me ver Fico louco de pensar que te perdi Traz o teu amor, vem me fazer feliz Um alguém como você me satisfaz Sem você eu não serei feliz jamais Olha só galera Sabe quem veio cantar esta canção comigo? A minha amiga Nanal É uma alegria imensa, Antônio Participar do seu ser vivo Quando Vi Você na Festa Você logo me olhou Te fidei, dei um sorriso Percebi que era amor Mas sem querer E já encontrei de você Eu também estou te amando Como posso te falar Seguirei te procurando Mas não sei como encontrar Onde está você? Venha correndo me ver Fico louca de pensar que te perdi Traz o teu amor, vem me fazer feliz Um alguém como você me satisfaz Sem você eu não serei feliz jamais Fico louca de pensar 언니 Uma das are some Qual种 Obrigado.